Música Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as cidades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Fundação Araguarina de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Araguari. Música Música Caríssimos amigos telespectador, auditório mais bonito desse meu Brasil. Se não é o maior, é o melhor. Estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar nossos talentos, nossos valores culturais. Da casa e convidados. O programa Essência Cultural hoje está recebendo aí uma das maiores expressões de toda a história da música. Sem medo de errar. Eu estou falando de duas pessoas que vêm no mundo para alegrar, que vêm para mostrar tudo aquilo que o compositor fez, tudo o que ele inspirou e eles interpretam da melhor maneira. Dois escolhidos. Eu estou falando de nada mais, nada menos de Durval e Davi. Beleza! 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 Misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar. Deixa o pão te soprar nas pereiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despedir Quero sim Preciso desse mistério Porque é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pusa em mim Quero eu me deitar Neste corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Quero sim Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Quero sim Porque é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Quero sim Que é louca e agita O sangue que pusa em mim Alguém perdona de mim Quero bater um papo com você Quero bater um papo com você Eu preciso saber muito Eu já sabia um pouco Um pouquinho de vocês Você já sabe muito já Você já está sabendo muito Mas eu vou aguardar Para o próximo intervalo Vamos cantar mais Porque meu pai Ele tinha muita experiência Ele dizia O sol não espera ninguém E nós viemos aqui Mostrar em primeira mão Para a região O nosso DVD Que a gente acabou de lançar Pela Radar Music Saiu em novembro Na praça Nas lojas de todo o Brasil E hoje nós vamos mostrar Esse DVD para vocês Assim ó Do começo ao fim E nesse DVD E CD do Durval e Davi Tem uma música que Dispensa comentário Você fez hoje Tem que ouvir Para analisar e sentir Que serve de alerta Para todos vocês Mas não vou dizer Nem o nome da música O título E eles vão depois mostrar Assim que eles estiverem No jeito que eles já programaram Mas que vai servir de alerta Para todo mundo Mas vamos cantar mais Vamos cantar uma outra Vamos cantar uma outra Essa música Ela deu dois discos de ouro Na nossa carreira Graças a Deus Graças a Deus E ouro é pouco Vai ter que vir mais coisa Opa Vamos lá Vamos lá Baixa a agulha aí Neguinho Deixe tudo como está Faz-te conta que não vai Embora De nós dois Mas quem vai chorar Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Que não vai chorar Que não vai chorar O povo ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amado que não sou Querendo um outro Em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Faça em pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Não vou dizer que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você Do que ter você aqui Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amado que não sou Querendo o outro Em meu lugar Em meu lugar Oh, yes! Deixa eu ficar no meio aqui Porque eu vou... Obrigado! Deixa eu aproveitar um pouquinho De cada lado aqui Aqui tem muito, hein? Aqui está esbanjando Olha É difícil de encontrar palavras Para comentar sobre Essa união Essa harmonia de voz Cantando nessa altura com essa harmonia Você sabe explicar isso? Eu acho que O dom de Deus é Sagrado Eu acho que o mais importante Primeiramente a gente tem que amar O que a gente faz Colocar na primeira linha Da vida da gente Se dedicar Porque Deus que Deus a gente tem que preservar E o mais importante A gente faz o que a gente gosta A gente sempre procura aprender Para fazer o melhor que a gente puder fazer Quando você percebeu que Durval e Davi Poderia ser hoje o que é Porque sem medo de errar Tem tantas interpretações Tantos conjuntos de voz Mas com essa qualidade Essa musicalidade, essa sonoridade É raro É muito difícil de ver Quando foi que vocês perceberam Que isso era possível acontecer? Quem sabe é o Davi Não, isso Em 1970 Nós ganhamos um festival Em Goianés Em Séries, Realma Tinha mais de 50 duplas E nós ficamos em primeiro lugar E o prêmio era uma gravação E um pouquinho de dinheiro Nós tínhamos 11, 12 anos de idade Então foi aí Que nós descobrimos Que Deus tinha dado um dom maravilhoso para nós Porque ganhar um festival No meio de 50 duplas E ficar em primeiro lugar Não foi fácil Um dom e uma missão E uma missão para a gente cumprir E somos sabedores Que Goiás é muito rico Vocês não estavam lá sozinhos Não Muita gente boa lá Muita gente boa Mas eu acostumo dizer Que ninguém inventa nada Ninguém cria nada Está tudo pronto Aquele lá de cima Cria e escolheu você Durval Escolheu você, Davi E falou Você faz isso E aconteceu Então é o que eu disse A gente tem a missão De seguir Porque eu acho que aqui estão Dois escolhidos Muitos são chamados Poucos escolhidos E vocês Para a nossa alegria Para a nossa felicidade Para nós que amamos a música Vocês são dois escolhidos Obrigado Nós agradecemos a Deus Todos os dias Quando acordamos Todos os dias Nós agradecemos A Deus por nos dar Essa profissão maravilhosa Para nós Olha Durval e Davi Dispensa comentário Eu quero ouvir mais música Porque eu já Falta palavras Vamos entrar no DVD agora Começar a mostrar a música Do DVD O DVD nós fizemos Lá em Araraquara Gravado ao vivo Gravado ao vivo Para um público De mais de 25 mil pagantes Numa quarta-feira Foi um trabalho maravilhoso E tem participações Que no decorrer do programa A gente vai falando Maravilhosas E esse trabalho Saiu nas lojas agora No fim do ano passado E já está no Brasil inteiro E a gente está muito feliz com isso E a gente regravou Alguns clássicos Da Mundo Sertaneja Regravou alguns Sucessos do Durval e Davi E tem alguma coisa nova Que está mostrando nesse DVD Olha Durval e Davi Teve a felicidade De ser escolhido também Por um grande compositor O Gers Cotinho Goiá Um dos maiores nomes De todos os tempos Da composição Esse foi nós que escolhemos Foi vocês que escolhemos Tem isso também Mas tem essa felicidade De ser Durval e Davi Tem a felicidade De ter feito essa parceria Com o Gers Cotinho O Gers Cotinho da Silva O Goiá Um grande nome escolhido Por Deus também Parece que ele nunca Tinha inventado nada Nunca criou nada O homem lá falava Pega a caneta E a caneta A mão obedecia O coração E o mandado Mas vamos cantar mais Em homenagem A mulher brasileira Que é considerada A mais disponível do planeta Morena cheirosa Essa é linda Morena eu sinto o ciúme do teu perfume E do teu calor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver a seu lado E ser amado por ti Querida Na luz do seu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nosso lábio Os quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a sua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Por teu encanto Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Na luz do seu meigo olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nosso lábio Os quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a sua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Por seu encanto Por seu encanto Por seu encanto Eu sonho acordado Não posso viver Não posso viver assim O meu tormento não tem fim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim O meu tormento não tem fim O meu tormento não tem fim Tchau, tchau.